Ainda tem? Só existe, atualmente, e é possível que aconteça isso, até 31 de dezembro, só existe um campeão nacional no Rio Grande do Sul. Atenção, Cristina, depois de toda essa laúja que fizeram com o Internacional, só existe um campeão nacional no Rio Grande do Sul, nesse ano de 2005, Priscila, imagina como é que eu me sinto, só tem um campeão na sua, o outro é segundo na primeira.